Vai descendo pelo rio E amado aos cuidados do Senhor Era Moisés no cestinho No meio daquele rio Mas não estava sozinho Não foi obra do acaso Nem tão pouco coincidência A filha de faraó Encontrar esta criança Mas foi promessa de Deus Para um grande projeto Porque Deus irá fazer Milagres no deserto Deus irá fazer milagres neste tão deserto Ele está perto, você pode prosseguir A tua jornada está apenas começando Mesmo que pareça que você está no fim O vento contrário vai soprar em teu favor E assim como Moisés Deus vai te esconder Dos perigos desta vida Cuidar de você Deus vai te proteger Você não está só Assim como Moisés vai te esconder De faraó te guardando certinho No meio da aflição Só pra fazer milagre em seu deserto Deus vai te proteger Deus vai te proteger Você não está só Assim como Moisés vai te esconder De faraó te guardando certinho No meio da aflição Só pra fazer milagre em seu deserto Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Deus vai te proteger Meu irmão Deus irá fazer milagre em seu deserto Ele está perto, você pode prosseguir A tua jornada está apenas começando Mesmo que pareça que você está no fim O vento contrário vai soprar em teu favor E assim como Moisés Deus vai te esconder Dos perigos desta vida Cuidar de você Deus vai te proteger Você não está só Assim como Moisés vai te esconder De faraó te guardando certinho No meio da aflição Só pra fazer milagre em seu deserto Deus vai te proteger Você não está só Assim como Moisés vai te esconder De faraó te guardando certinho No meio da aflição Só pra fazer milagre em seu deserto Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Deus vai te proteger Meu irmão Cuidar de você Deus vai Deus vai Cuidar de você Cuidar de você Amém